Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que não é indicação de compra e de venda. Por isso que não dá para dormir comprado, como eu disse para vocês, estamos operando notícia. Sexta-feira o Haddad vai viajar, aí o mercado derrete porque está tudo zoado e o cara querendo dar rolê. Aí o cara cancela a viagem, a gente tem uma baita de uma alta, vários ativos superando 10% e chega a noite, reunião de Lula e ministro sobre pacote fiscal é encerrada sem previsão de anúncio. Então em resumo, a probabilidade de amanhã vocês perceberem que derreteu é gigantesca, nem perceber. É quase batata que amanhã os caras vão fritar de novo o mercado. Então um dia é 10 para cima, no outro dia é 10 para baixo. Qual que é a jogada? Se atentar aos futuros e ao dólar. Ah, o win está caindo, o dólar está subindo, os juros futuros estão subindo. É catar um cara desse aqui e meter short em cima, fazer o quê? A gente está tendo que se adaptar ao mercado. Quem não gostaria de ver a cotação dos papéis evoluindo e subindo? Mas infelizmente no momento que a gente está vivendo, não dá devido, como eu já disse, esses caras aqui. Que infelizmente acaba que a gente fica aí à mercê das notícias. Então o mercado com certeza, eu acho que vai olhar isso, vai precificar para baixo. Então quem tiver interesse aí, dá uma pesquisadinha na internet, para ler na íntegra. Mas pelo pouco que eu estou vendo nos últimos tempos, é viver um dia de cada vez. Valeu! 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 Valeu!